Hoje o programa Show Cultural está na sexta festa da Costela do Cipó Eventos na cidade de Tapetininga. Eu estou aqui com o Benner, ele que é da dupla D. Martins e Benner. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O parceiro dele não pôde vir, mas ele veio representando a dupla para alegar a galera. E eu fiquei sabendo que vocês são pai e filho, certo? Sim, com certeza. Ele é meu pai, né, Zé Martins. Ele tem uma dupla já há 10 anos, praticamente, que a gente está cantando junto. E a grande inspiração para mim da música é ele, né? E de onde surgiu essa ideia de vocês dois formarem essa dupla? Meu pai sempre foi violeiro. Já faz mais de 40 anos que ele toca viola. E eu sempre acompanhei, né? Desde criança. Aí há alguns anos eu tocava na banda junto com eles. E aí quando encerrou uma dupla que ele tinha, que já tinha CDs gravados e tal, aí a gente combinou de começar, ensaiamos e deu certo. O pessoal gostou muito por causa de ser pai e filho. E graças a Deus tem dado certo, a gente tem cantado bastante. Ai, que legal. E vocês são bem reconhecidos pela música Raiz, Caipira. De onde vem a sua inspiração para as suas composições? Bom, a gente, como eu disse, desde criança, né, ouvindo música Raiz, sendo inspirado pelos grandes artistas. Tinha um carreiro de Pardinho, Tonique Tinoco, né, e pela influência do meu pai. Então a gente começou a compor essa influência, a compor, a escrever. E graças a Deus saiu um CD, nós estamos com um CD com 12 músicas, todas inéditas. Eu vi que a música Eu Sou Saudade, ela é tema do primeiro CD de vocês. E ela tem uma letra bem marcante. Eu queria saber se ela foi feita em especial para alguém. Não exatamente para alguém, né, mas é para retratar mesmo esse sentimento de saudade. A música Raiz é muito saudosista, né, de tempos, de momentos que as pessoas viveram. Nesse caso, de amores, né, então a inspiração veio disso. De dizer um pouco do que a saudade representa na vida de cada um. E o que você está achando de participar da sexta festa da Custela, realizada pela Cicó Eventos, aqui para a galera de Tapete Liga? Maravilhoso. A gente está desde a primeira edição. O Delci Pó é um grande amigo, do coração mesmo. A gente brinca que a gente é, inclusive, irmão. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. A gente vê que cada evento, cada edição da Custela está cada vez melhor, com mais participações e mais animado cada dia mais, né. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo aí, aos ouvintes, né, todo o pessoal do Show Cultural. E aí E aí